Olá, meu nome é Guilherme Kunz e estou aqui para convidá-los para o curso Inventividade Parapsíquica na Serex. Neste curso vamos apresentar estudos de caso de inventores e cientistas que aplicaram parapsiquismo nas suas descobertas científicas e discutir sobre as técnicas utilizadas e como aplicá-las na investigação serexológica. Então você, que está desenvolvendo uma pesquisa serexológica sobre uma personalidade ou sobre uma época, o curso tem como objetivo auxiliar o participante através de técnicas heurísticas na ampliação das fronteiras da sua pesquisa. Vamos discutir também sobre o aproveitamento e a criação de ambientes favorecedores de ideias originais, ambientes e atitudes do pesquisador que podem auxiliar no desenvolvimento de neocuestionamentos sobre sua pesquisa, como determinar quais são as prioridades pesquisísticas e como colocá-las em prática. Conto com a presença de vocês.